Cabeça pesada e o rosto suado Pelo tempo pra viver Uma hora divulga o relógio E a culpa é o que sobra pra esquecer Você se cobra demais Mesmo assim tanto faz Nunca é o bastante Eles sempre exigem mais Sei que isso nunca vai mudar Se os sonhos tão distantes Não vão te esperar Quero mais, muito mais, sempre mais Faça sempre com atenção Muito mais, quero mais, sempre mais Sem nenhuma distração É preciso viver É preciso viver É preciso viver Ousar fazer acontecer É preciso viver É preciso viver É preciso viver Ousar fazer acontecer O que faltou pra vitória Semana passada Buscando a redenção O domingo acabando Sobredade chegando Última estação Você se cobra demais Mesmo assim tanto faz Nunca é o bastante Eles sempre exigem mais Sei que isso nunca vai mudar Muitos sonhos tão distantes Não vão te esperar Quero mais, muito mais Quero mais, muito mais Sempre mais Faça sempre com atenção Muito mais, quero mais Sempre mais Sem nenhuma distração É preciso viver É preciso viver É preciso viver Ousar fazer acontecer É preciso viver É preciso viver É preciso viver Ousar fazer acontecer Se lembramos a todos que tem saudade É preciso viver É preciso viver É preciso viver Ousar a fazer acontecer É preciso viver É preciso viver Ousar a fazer acontecer 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 Aconteceu